E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa porque, olha isso galera, a gente conseguiu pegar uma caminhonete. Essa aqui é uma Ford Ranger 2.2 Turbo a Diesel, mano. Esse bagulho aqui anda muito, mano. E aliás, é tração traseira, vai vendo. E galera, é o seguinte, vocês lembram que teve o roubo da Audi, lembra? Do Audi A3? O que aconteceu? Eu devolvi o Audi A3 pra locadora e por causa do acontecido, a locadora acabou me dando uma força e falando Mike, como você andou alugando uns carros aqui e tal, pega essa caminhonete aqui pra você andar um dia aí, pra você ver o jeito que é. E mano, na hora eu peguei e acendei. Falei, o que? Me dê papai, me dê essa caminhonete que eu vou fazer um vídeo pros meus inscritos com essa caminhonete. Mano, essa caminhonete aqui, ela é tração traseira e também tem 4x4. O motor dela é turbo e ela, mano, é muito potente. Ela é a mais simples da categoria, eu acho. Por quê? Porque ela não tem banco de couro e o câmbio é manual. Isso mesmo, o câmbio é manual. O que que isso quer dizer? Que a gente pode cantar pneu com ela e até dar um cavalinho de pau. Ih, uau, moleque. Isso vai ser top, galera. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que é a caminhonete, o jeito que ela é certinho, como que ela funciona, as funcionalidades dela, o motor dela. O jeito que é dando uma voltinha aqui. E mano, vocês vão curtir demais, demais, demais. Então, vamos lá, vem cá comigo, vem cá. Só não esquece, quem ainda não foi inscrito no canal, já se inscreve aqui, porque eu vou fazer um vídeo fazendo rali com essa caminhonete. Eu ainda não sei aonde que tem uma pista de rali, mas eu vou procurar pra gente trazer a continuação do vídeo fazendo rali. Mano, vai ser muito louco fazer um vídeo de rali com essa caminhonete, mano. Olha o tamanho disso, mano. Ela é muito alta, galera. Ela é muito alta mesmo. Olha aqui, ó. Cabe eu aqui de baixo. Vai vendo, mano. O negócio é bruto. Demais, 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 demais. É muito grande essa caminhonete. Nossa, a pessoa, se ela desce aqui e passe em cima de mim, hip, mic 021, já era. Deixa eu sair daqui. Tô de volta. E galera, vamos aqui agora. Chega de enrolação. Aqui, ó. O motor dela é 2.2 e tem 6 marchas. Eu ainda não consegui nem engatar a quinta, mano, porque eu falar pra você, o negócio anda muito. Então, olha aqui pra você ver o jeito que ela é por dentro. Mano, por dentro. Você já abre o troço e você vê que é muito grande, muito grande mesmo. Eu não tô acostumado a andar num troço desse, não. Quer ver? Vem aqui pra você ver. Pra vocês terem uma ideia. Olha o painel dela, o jeito que é. O painel dela, mano, tem botão pra tudo que é lado, galera. Tem muito botão nesse painel. Aqui, ó, é as funçãozinhas dela. Isso aqui é o controle de tração, eu acho. Isso aqui é um troço que é pra caminhonete não capotar. Tipo, se a roda de trás levantar, a da frente funciona melhor que a de trás e aí a caminhonete volta ao normal e não capota. Isso aqui, ó, é um botão pra quê? Porque aquele botão ali é pra quando você tá numa descidona bem grande, bem inclinada, assim, no caso, tipo uma colina. Isso aqui é farol de colina, que tá escrito ali no painel do bagulho ali, mano. É o negócio de não sei o que da colina, tá ligado? Pra quê? Pra na hora que você tá descendo a tal colina, o farol pega e aponta em outra reta. O farol não pega e aponta pro chão na tal colina. Não sei, nunca fui numa colina, mano. Um dia eu vou visitar uma colina. Será que deve ser uma colina? Meu Deus do céu. E, mano, já tá cheio de coisa aqui atrás, ó. Tem uns negócios aqui, ó, pá, pra fazer um vídeo louco. Porque eu vou fazer um rali com essa caminhonete. Se eu não vou fazer um rali com ela, o cavalinho de pau que eu tô devendo pra vocês faz tempo vai sair. Vai, porque esse troço aqui é muito bruto. E, mano, aqui tem motor pra fazer o cavalinho de pau, hein? Aqui tem. Aliás, o negócio puxa atrás. Então, você chega na curva e dá aquela chamada na embreagem, ela já joga a traseira, assim, e canta pneu. É coisa maravilhosa de Deus, mano, é um negócio. Esse negócio é zico. Bom, vamos pular ali agora pro banco do motorista, que vocês vão ver o jeito que é no banco do motorista. Se liga. Vamos lá. Ó o tamanho da roda desse negócio aqui, mano. A caminhonete é muito alta. Ela funciona mais alta que o latido desses cachorros, que tá, não sei de onde, mano. Eu não tô nem vendo os cachorros, mas o latido deles eu tô ouvindo com força. Bom, vem cá pra vocês verem. Ó, aqui já tem logo a traseira do negócio, né, mano? Pra quê? Pra quê que tem essa traseira enorme? Pra você pegar e ir no fluxo, no baile de favela, e você sobe aqui em cima. E aí o que que você faz depois? Você coloca um sonzão, beleza? Você tem que colocar uma sonzeira. Se você tiver uma caminhonete dessa e não colocar uma sonzeira, mano, você não vai fazer mais barulho que esses cachorros, pra começo de conversa. E você tem que causar, não é verdade? Aí depois que você colocar a sonzeira, é só você pegar e comprar um controlinho daqueles de som, sabe? Aí você para no fluxo e deixa as minas subirem em cima e ficar dançando. É assim a vida, pra quem tem caminhonete. No meu caso, não é porque essa caminhonete aqui não é minha, é alugada, né, muito triste. Então eu não vou fazer isso com a caminhonete. Deixa eu descer daqui de cima, porque eu tô parecendo uma piriguete aqui em cima, moleque. Parecendo as interesseiras, as interesseiras da Ranger. Nossa, olha aqui o tamanho que tá escrito Ranger aqui atrás, grande, né, mano? O bagulho é louco, né, mano? As interesseiras não podem ver que elas pulam. É, o bagulho é louco. O negócio é 4x4, mas dá pra você deixar ela só na tração traseira e dá também pra você deixar no 4x4. Você que escolhe o jeito que você vai fazer. Quer ver? Chega aí pra você ver o jeito que é na visão do motorista. Mano, o bagulho aqui é zica. Pra começo de conversa, olha a altura disso aqui. Olha onde que o Mike tá. Eu desse tamanzinho, tô alto pra caramba aqui no negócio, né? O negócio aqui é zica, mano. É top. É top. Aqui tem até uma anteninha pro rádio essa aqui, eu não tinha visto não, ó. Que merda. Bom, vamos descer aqui. Meu Deus. E bom, vamos puxar aqui o banco pra me mostrar melhor. Quer ver? Entra, pico. Já atropelei as câmeras ali atrás. Mas beleza. Quer ver, galera? Olha aqui pra vocês verem o jeito que é. Olha o volante disso. O tanto de botão que tem. Esse aqui é o controlinho pra você mexer ali no painel. Quer ver? Vamos ligar a chave. Olha ali o painel do troço, o jeito que é. Ó, tá falando que a porta tá aberta. As portas tá abertas. É, você jura? Cabinete, eu não sabia não, mano. Aqui, esse aqui é o controle ali do painel, ó. Você pega e mexe nos paranauê. No caso, como que tá tudo fechado, eu não vou conseguir mexer. Mas eu também não manjo muito, então eu não vou ficar fuçando, não. Aqui é pra você pegar e mexer no volume e negócio da luz também, papapã. E aqui é os controlinhos do som. Ó, os controlinhos do som. Aqui você troca as músicas, você passa pra frente e pra trás. Aqui você troca as pastas. Aqui tem o volume. Aqui você consegue deixar mudo. Aqui você consegue atender até o telefone. Tipo, vai ver louco? Você atende até o telefone. Meu Deus do céu, eu nunca vi isso aqui antes, não. E aqui, a gente tem um rádio, tá ali um rodorfinho ali tocando. E aqui o ar-condicionado. Olha o tanto de botão que tem no ar-condicionado. Mano, o negócio aqui tem um monte de função, galera. Tem um monte de função mesmo. Tem um porta-luvinha aqui. Tem um porta-luva ali. Tem um espaço da porta ali. Tem outro espaço da porta aqui. O negócio é grande. Essa caminhonete, ela é muito grande. Ó, eu vou dar uma partidinha aqui pra vocês sentirem o drama. O jeito que é na hora que você sai com ela acelerando. Se liga, mano, se liga. Olha o jeito que é o negócio. Quer ver? Ó, se liga, galera. Olha o jeito que é o bagulho, ó. Caramba! Olha o motorzão disso. Meu Deus do céu, o bagulho aqui é bruto. Quer ver? Olha a arrancadinha. Se liga. Se liga, moleque. Galera, vocês viram o jeito que é ela cantando? Mano, o negócio aqui arranca muito forte. Arranca muito forte mesmo, mano. E galera, eu vou com ela pra outro lugar. Por quê? Eu vou num lugar que tem espaço pra me pegar e andar com ela. Eu vou tentar achar, tipo, uma plantação, assim, que já tá colhida, sabe? Só tá aquela terra. Daí a gente pode entrar com ela, a gente pode capopar o negócio que não vai correr risco de ninguém se machucar. A não ser eu. Mas daí é responsabilidade minha, não é mesmo? Então, mano, eu vou lá agora que eu vou fazer esse rally. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Não esquece, deixa o like no vídeo que vocês vão curtir demais esse do rally que tá por vir aí, beleza? Quem não foi inscrito no canal, se inscreve, porque tá vindo muito vídeo foda por aí. E lembrando, quem quiser comprar uma camiseta dessa ou uma blusa do canal, você encontra no primeiro link da descrição, beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima. E é nóis, valeu, fui! 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 O que é isso?